Vamos então passar a palavra à doutora Renata Emeliciano, que é da Comissão de Ética, que vai complementar essa visão que a gente tem que ter. Eu queria dizer a todos que não se joguem do alto do prédio. A gente vai continuar ajudando vocês. E o fundamental é que esse é um processo de aprendizado. A gente tem até o dia 5 para ir tirando dúvidas, esclarecimentos. O pessoal da AGU e o pessoal da Comissão vai estar à disposição. Doutora Renata. O processo é o mesmo. Perguntas por escrito para a gente poder agilizar. E o compromisso é o mesmo. Quem não conseguiu responder, a doutora Renata depois encaminha as respostas. Obrigado. O processo é isso, o nome e e-mail para a gente poder responder. Obrigado, doutora Renata. Obrigada. Bom dia a todos. É uma tarefa um pouco mais árdua falar no final da manhã, já próximo ao horário de almoço, mas espero que a gente consiga falar de uma forma bem rápida sobre o tema. E agradeço o convite também da parceria. Essa parceria já existe há algum tempo. A Comissão de Ética Pública vem trabalhando nessas cartilhas, junto com a AGU e os órgãos interessados mencionados aqui, desde 2010, se não me falha a memória. A que se propõe? Eu não gosto muito de falar parada, não, gosto de me movimentar um pouco. Então, vou e volto aqui com vocês. Antes de a gente entrar propriamente na parte de ética eleitoral, eu queria que vocês primeiro ponderassem sobre essa pergunta. Aqui se propõe um código de ética e seus preceitos. Eu acho que essa é a grande dúvida. Quais são os limites da legalidade e da ética? Por que existe uma orientação ética para as eleições? Em que é que ela se diferencia e em que é que ela se aproxima das orientações legais? Todas essas bases trazidas pelo doutor Fernando e o ilustre colega que o acompanhou. Compromisso moral. Código de Ética, as autoridades. O que se espera de uma autoridade que vai dar o exemplo para toda uma massa de agentes públicos e para a sociedade que também fiscaliza não só a comissão de ética, mas também a atuação dessas autoridades, é o compromisso moral. Isso é um norte. Lisura e transparência. E outros princípios constitucionais que nós temos, como os implícitos e os explícitos, os que estão lá no artigo 37, e dentre eles eu gosto de destacar o princípio da moralidade, porque eu entendo que ele tem uma amplitude maior, ele acaba abarcando também essa publicidade. Então, se eu tenho cautela nessa publicidade, dou publicidade aos meus atos, estou observando a moralidade. Se eu sou eficiente, estou observando a moralidade. Lá é publicidade, legalidade, moralidade, impessoalidade. Se eu pratico a impessoalidade, estou sendo e observando a moralidade. Estou sendo moral e observando a moralidade. Então, esse princípio é o princípio mais abrangente e é o princípio que norteia a atuação da Comissão de Ética Pública. Sempre existia uma dúvida sobre essa questão da fundamentação da comissão e da criação por decreto. Mas, sobretudo, nós sempre tivemos essa permissão constitucional baseada e com base nesse princípio da moralidade que nós trabalhamos até hoje. Os tribunais também fazem isso. Ao interpretar o nepotismo, por exemplo, já tão conhecido de muitas pessoas, ele utilizou o quê? O princípio da moralidade. Então, lisura e transparência. Estimulação das demonstrações e exemplos. O que é que a gente faz aqui com essa cartilha, com essa divulgação, através de vocês, com essa orientação que vocês vão dar aos dirigentes, às autoridades para quem vocês vão transmitir essas informações? O que é, se não, o estímulo das demonstrações e exemplos? Eles é que têm que passar para a sociedade exemplos e demonstrações. Combate ao ceticismo da opinião pública. Vocês trabalham com isso, informando também a opinião pública, e formando a opinião pública. Nós também trabalhamos com isso. Um dos grandes problemas atuais é exatamente a gente conseguir afastar esse ceticismo e trazer o cidadão, a pessoa, o indivíduo, fazer com que ele exerça efetivamente a sua cidadania. Isso também é função da Comissão de Ética Pública e de um Código de Ética, e de seus preceitos. Os impactos decorrentes das mudanças estruturais do papel do Estado. Tudo isso fez com que surgisse essa ideia de Comissão de Ética Pública. Ela veio... Na verdade, as discussões foram internacionais, data de 1996, de anos até anteriores. 1996 e anos anteriores. Até o surgimento efetivo de uma diretriz ética e o trabalho de combate à corrupção. E a instituição de entidades que formaram uma rede que zela pela integridade pública. E essa rede também é composta por essa área de comunicação. Tem um importante papel. Questão política e associação ao processo de mudança cultural, econômica e administrativa. Isso é o que nós fazemos também. E trabalhamos constantemente com essa associação. Zona cinzenta. Então, por que surgiu a Comissão de Ética Pública? Porque existem normas éticas que traçam diretrizes nas mais diversas matérias e também nessa questão eleitoral. Porque nós vivemos hoje em uma zona cinzenta entre o interesse público e o privado. Aqui foi falado na palestra, e eu gosto de pegar o que eu gosto, sempre de assistir o que é dito anteriormente, porque a gente, além de aprender, renova nossos entendimentos e utiliza isso na nossa palestra. Isso é muito bom. Ele falou sobre os interesses públicos e privados e falou sobre a questão da utilização das redes. E mencionou o fato de que não é interessante utilizar essas redes institucionais, mas que haveria uma permissibilidade para a utilização das redes individualmente. Eu não quero com isso dizer, já estou antecipando a minha fala, que, até porque constitucionalmente todo mundo tem liberdade de expressão e direito de se expressar, mas nem todas as situações de expressão individual não são passíveis de críticas eticamente. A lei muitas vezes permite o que a ética não permite. Não quero ser aqui radical também e defender uma tese do soberanamento correto, mas o nosso exercício, a nossa vida privada, como agente público, implica sim, tem consequências, pode causar sim um dano moral institucional, um dano moral ético institucional. pode causar sim repercussões administrativas. E aqui foram dados vários exemplos, mas focados nessa questão da imprensa. Mas os danos e as responsabilidades são diversos. Problema endêmico? É a questão da corrupção, é a questão da falta de ética um problema endêmico? Nós acreditamos que não. Prevenção como linha de ação. Esse é o nosso principal foco. Muitos conhecem a Comissão de Ética Pública pela atuação na questão repressiva e após a apuração dos chamados desvios éticos. Nós não atuamos só repressivamente, nós atuamos, sobretudo, preventivamente. Daí a importância de um trabalho como esse, de uma cartilha como essa. Prevenção como linha de ação. É uma das nossas diretrizes, das nossas balizas. Uma linha mestra da Comissão de Ética é educar, atender a consultas. Estamos à disposição para isso, para evitar o cometimento dos desvios éticos. Essa é a nossa principal frente. Segunda frente também, e nossa eterna proposta, identificar as áreas mais suscetíveis do cometimento dos desvios éticos. Se a gente não faz esse trabalho, nem nada adianta uma lei belíssima que não vai ter aplicabilidade. Então, nós acreditamos na edição de códigos de ética, acreditamos na edição de cartilhas, acreditamos na edição de normas, de forma geral, onde existe uma prévia análise estatística, de pesquisa, de busca, para saber o que precisa realmente ser orientado. Essa é uma área que realmente precisa ser bem orientada, para evitar os deslizes éticos por desinformação. E a gente tem chegado cada vez mais à conclusão de que as pessoas cometem desvios éticos por desinformação, e porque estão calcadas na legalidade. Acham que a lei lhes permite a realização daqueles atos. Aqui a gente estava falando sobre... Estava falando aqui com uma assessora que estava fazendo a dúvida, teve uma dúvida aqui, e disse que a gente pode lançar até o dia 5. Eu venho aqui um pouco polemizar. Até o dia 5, e todo o tempo em que nós estamos na administração pública, e somos agentes públicos, e somos autoridades, nós temos que nos acautelar. Então, não. Para fins eleitorais de punição nessa seara estrita da legalidade, sim, a partir do dia 5. Para fins éticos, a resposta é não. É bem antes. A nossa cautela começa agora. Aliás, a nossa cautela começa... O nosso temor, que não é um temor, a nossa contribuição como agente público deve se iniciar no momento em que a gente entra na administração pública. Por quê? Porque as novas éticas são mais amplas, são atemporais, são morais. Não são apenas legais. A lei estipula prazos. A ética não estipula prazos. Segurança para o administrador público. Mas a gente não vem aqui só causar esse embaraço, essa intranquilidade no administrador. Sobretudo, nós comparecemos, nós deixamos presentes pra dizer que estamos aqui pra garantir que o senhor tem a segurança também. Observando as diretrizes éticas, o senhor não tem com o que se preocupar. A sociedade vai se sentir segura, atenta e beneficiada. O senhor também. Todos nos beneficiaremos com essa segurança. Não é a segurança jurídica, é a segurança social e administrativa. Portanto, esse código, essas diretrizes, a comissão, essa consulta, ele é um mecanismo ágil de difusão, consulta e fiscalização. Não uma crítica, nem um poder, mas a gente sabe que existem procedimentos um pouco mais demorados. Geralmente, na seara ética, a gente tem um procedimento um pouco mais celere de resposta. Precedência, inclusive, nessas consultas. Aí nós temos orientações da Comissão de Ética Pública. A principal resolução sobre o tema ética eleitoral é essa resolução número 7, de 14 de fevereiro de 2002. Ela é, obviamente, que as interpretações vão acontecendo e vão tentando atender, porque uma norma, por isso que eu não gosto de ser crítica do positivismo, quero ser um pouco mais clara, das leis e das normas escritas. Mas a gente sabe que a evolução social é constante, os anseios sociais, a mídia, a globalização e diversos fatores nos fazem alterar a forma de interpretação de uma mesma norma, sem querer adentrar, legislar e se exceder. Mas cada colegiado e a Comissão de Ética Pública não é diferente disso. Ela precisa se... Ela pode sofrer essa mudança e talvez por isso também é multiplicitada a questão do casuísmo dos tribunais eleitorais, mas é porque o que ele decide naquela época, se você não analisar o contexto histórico, eu sou uma pessoa a favor das interpretações. Eu sou contra, realmente, a interpretação literal. Eu acho que a melhor interpretação, utilizar todos os critérios sempre é muito bonito, muito positivo, mas eu interpretar historicamente e sistematicamente uma norma e, só se aumente essa norma, a tendência é de eu ter uma interpretação mais verdadeira, que realmente atenda aos anseios. Então, saber por que essa norma surgiu. Eu sempre fui curiosa. Eu gosto de saber por que a gente chegou, houve a necessidade de eu ter uma norma ética eleitoral, se eu já tenho um código eleitoral, se eu já tenho várias outras leis que surgiram, mini-reformas e etc. Por que eu preciso enfatizar essa questão? Porque eu estou diante de aspectos morais, éticos. Isso muda com o tempo. Deveria ser um pouco mais fixo, mais estático. As pessoas deveriam observar isso, mas existe uma mudança, sim. A gente não pode dizer que não há uma mudança, uma cobrança. O que antes não era eticamente questionável, hoje pode passar a ser. Até porque não se pensava naquelas situações. Então, essa questão que eu falei do uso individual, da postura do agente público na sua vida privada, aqui, para nós, implica muito. E atemporalmente. Então, acautelar-se para isso. Até porque, quando você cria uma rede social, você, na maioria das vezes, preenche até uma pergunta que, mesmo que você não utilize aquele nomezinho lá, fulaninho de tal local, você, às vezes, diz onde você trabalha. e tem gente que não se preocupa em apagar aquele detalhe da informação do cadastro pessoal e você está linkando com aquele seu órgão. Nós tivemos diversas questões éticas, não eleitorais, obrigatoriamente, de outras matérias, mas por pronunciamentos indelicados e indevidos de agentes públicos com relação a seus chefes superiores e hierárquicos que geraram processos separatórios éticos com relação a eles. Então, não é só quem vai gerenciar aquela rede pública, mas também quem trabalha utilizando esses outros mecanismos. E, até um dia desse, a questão criminal ainda estava sendo discutida, enxertada. E nunca vai prever todas as situações. Nunca. porque, quando ela acabar de ser concluída, aquela norma, outras questões surgirão. A Comissão de Ética Pública criou, com fundamento, nesse artigo 2º do decreto, a presente resolução. Primeira questão. Autoridade pública vinculada ao Código de Conduto da Administração Federal. Temos aqui quem são as autoridades. Agora, temos que ler também a Lei nº 12.813 e observar que houve uma extensão em questões de conflito de interesses passa a atingir também os ADAS-5 e equivalentes. Essas pessoas passam a ser autoridades para fins de conflito de interesses. A autoridade pública vinculada ao Código de Conduta poderá participar na condição de cidadão eleitor de eventos de natureza política eleitoral, tais como convenções e reuniões de partidos políticos, comícios e manifestações públicas autorizadas em lei. Nota explicativa e vamos fazer essa sessão. O dispositivo enfatiza o direito à autoridade de participar de eventos eleitorais, tais como convenções partidárias, reuniões políticos. O importante é que essa participação se enquadre nos princípios éticos inerentes ao cargo. Algumas, várias perguntas. Nós temos uma resolução só sobre participação em eventos, seminários, etc. Daí voltei para a minha questão aqui da interpretação sistemática. Eu não vou interpretar essa resolução isoladamente, eu vou analisar essa outra resolução. Eu tenho que analisar a norma de participações públicas e audiências públicas também em algumas situações, de agendas em algumas situações. Então, tudo isso vai me servir de arcabouço para me acautelar e poder participar desse evento na qualidade de cidadão eleitor, senão eu estaria afrontando a Constituição Federal. mais, Renata, qual é o questionamento ético? Alguém já me disse que eu tenho uma limitação. Isso aqui eu não estou falando daquele período que o doutor Fernando se referiu, após o dia 5. Eu estou falando sempre, sempre, a qualquer tempo. O que é que eu tenho que observar também? O que é que a questão ética é envolvida? Eu posso ter uma mesma participação? Digamos que eu sou autoridade e eu peço licença para as minhas férias. Eu tenho um período de férias, estou lá, solicito as minhas férias. Ok, dentro da legalidade, eu atendi, assim, a princípio, não está no período eleitoral. Se estiver no período eleitoral, eu vou ter que analisar a questão da legalidade simples, da legalidade eleitoral, vou ter que analisar a questão partidária, a questão do interesse governamental também e vou ter que analisar a questão ética. Qual é a questão ética também? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Qual é o uso que eu vou dar àquela minha participação? Eu estou exercitando só a minha função como cidadão eleitor ou estou indo além? Essa é a pergunta ética. Então, vocês viram que, em um mesmo exemplo, eu consegui fazer o que a gente chama de recortes. Eu tenho um recorte legal a ser analisado, eu citei só dois aspectos da legalidade, um pode estar até atendido e o outro não. Eu tenho um recorte político, partidário, eu tenho um recorte ético, uma mesma participação. Então, não é tão simples assim. A resposta não é tão simplista. Posso ou não posso? Posso em que condições, como e quando? Então, só o caso concreto vai me dizer e a comissão de ética vai analisar e vai dizer se é possível ou não é possível. Agora, lógico que já tem as diretrizes éticas que nós todos temos inerentes à nossa pessoa. a gente sabe que se há uma dúvida, como é que a gente pode dizer, um desconforto, é porque é possível, se você teve a dúvida, gerou a dúvida, é possível que haja um desconforto ético. A atividade política eleitoral da autoridade não poderá resultar em prejuízo do exercício da função pública, nem implicar o uso de recursos e bens públicos de qualquer espécie ou de servidores a elas subordinados. ele falou sobre isso no aspecto da legalidade. Existe também um aspecto ético dessa questão, porque a questão da compatibilidade de horário para algumas autoridades, da observância do horário para outras autoridades, porque por que não para todas, Renata? Porque a gente sabe que temos que ficar até à disposição, além daquele horário de expediente mínimo, mas em tese, para a regra geral, pelo menos no segundo escalão, abaixo, a gente tem um mínimo a cumprir, a observar, principalmente quando se tem atividades externas de atendimento ao público. Então, você não pode causar esse prejuízo. Isso aí seria antiético também. Possivelmente, supostamente, teoricamente, a gente tem que analisar o caso. A norma reproduz o dispositivo legal existente aplicando de maneira específica a atividade política eleitoral. Assim, a autoridade pública que pretende ou não candidatar-se a cargo eleitivo não poderá exercer tal atividade em prejuízo da função pública, como, por exemplo, durante o horário normal do expediente em detrimento de qualquer uma das suas obrigações funcionais. Da mesma forma, não poderá utilizar bens e serviços públicos de qualquer espécie, assim como servidores a elas subordinadas. Isso acontece muito com os terceirizados, as pessoas que têm mais temor em perder esse seu vínculo precário. Especial atenção deve ser dada a vedação ao uso de funcionários subordinados dentro ou fora do expediente oficial. porque as pessoas só se preocupam na legalidade, na utilização naquele estabelecimento, naquele órgão, naquela estrutura física. Mas aqui a gente tem que começar a trabalhar nas outras estruturas, até durante o momento de vida privada do servidor, supostamente privada, que a gente não sabe até que ponto pode ser manipulada essa utilização. e isso não quer dizer que a gente também não tem que observar o direito de exercício de cidadania dele, o direito de política ativa dele. Cumpre esclarecer que essa norma não restringe a atividade política eleitoral de interesse do próprio funcionário nos limites da lei. Isso acontece muito até com não autoridades, essa propaganda dos filhos, primos, sobrinhos que são candidatos durante o órgão, na hora do almoço, para os amigos e tal. Isso é uma coisa que a gente vem combatendo. A utilização de adesivos, adesivação coletiva sem autorização do condutor do veículo, porque aí configuraria a manifestação individual, que é aquele caso até que foi citado. Mas antiético é você não pedir a permissão e colocar, divulgar e utilizar, inclusive, a intranet para isso. Não importa se são seus colegas de trabalho, eles deram autorização para isso, é o veículo. Se você utilizou aquele equipamento de trabalho, você estava na sua parede de trabalho. deixando de gastar suas horas preciosas com o bem comum e utilizando para um benefício individual. Então, todos esses são questionamentos éticos que podem surgir em uma mesma situação. A questão da utilização do patrimônio tem uma análise disciplinada, tem uma análise de legalidade, mas ela tem uma análise, sobretudo, ética. É possível que eu tenha a permissibilidade de que estava na minha hora de almoço, mas ainda é o equipamento institucional. Sem radicalismos, ainda é o equipamento institucional. A autoridade deverá abster-se de se valer de viagens de trabalho para participar de eventos políticos eleitorais. Algumas vezes, as agendas são modificadas para atender a essa participação. O objetivo prioritário não era a agenda, era a participação. há o que a gente chama de maquiagem. Não estou dizendo que isso acontece em todas as situações, estou dizendo que pode acontecer. Então, é bom se cautelar para utilizar essas viagens de trabalho independente do momento de vedação eleitoral, a qualquer tempo, porque todos exercemos a política, cidadania ativa ou passiva. O dispositivo recomenda que a autoridade não se valha de viagem de trabalho para participar de eventos políticos eleitorais. Trata-se de norma de ordem prática, pois seria muito difícil exercer algum controle sobre essa agregação entre as atividades inerentes ao cargo público. Essa norma não impede que a autoridade que viajou por seus próprios meios para participar de eventos políticos eleitorais cumpra outros compromissos inerentes à agenda. Em algumas viagens em questões de agenda, a gente tem que cuidar, inclusive, se a participação é no interesse institucional ou particular. Isso está lá na norma também de seminários e outros eventos. Então, ele pagou e participou. Ainda assim, ele vai ter que se acotelar sobre o que ele vai fazer, o que ele vai expor, o que ele vai falar naquele evento. Então, vocês estão vendo que é uma coisa sistemática. eu não tenho uma norma que vai me dar ética que vai me dar todas as diretrizes. Então, eu tenho que estar sempre analisando várias questões em conjunto. Se eu atendi a agenda, se eu dei transparência a isso, não é isso? Se a agenda não foi modificada para beneficiamento, se eu, para utilizar o veículo institucional e não o particular, como seria talvez interessante, já que o interesse era particular, se eu pedir licença, por exemplo, para tratar de assuntos pessoais particulares ou por motivo de doença, que aí fere a telegalidade e estou fazendo uma outra coisa porque eu não estou doente, porque isso acontece na prática. Nenhuma dessas situações são situações inverossímeis ou inéditas. Tem gente que diz que teve um aconselhamento da consultoria jurídica, a consultoria jurídica diz que pede um afastamento e aí fica dando consultoria. São várias situações, várias e várias, e algumas delas já tratadas pela Comissão de Ética Pública, inclusive às portas giratórias, por exemplo. Sair do serviço temporariamente, trabalhar um pouquinho e voltar para o serviço público, independente de eu estar caracterizado como uma daquelas pessoas que têm acesso à informação privilegiada. A gente chama de revolving doors, as portas giradoras. Expor publicamente divergências com outras autoridades administrativas, com outra autoridade administrativa federal ou criticar a honorabilidade e o desempenho funcional. Veja, isso acontece muito durante as eleições também, mas muito antes das eleições já acontece, já prevendo futuramente o impacto eleitoral. É como a quarentena. Eram quatro, agora passam a ser seis meses. Mas a gente tem que ver se, além desses seis meses que a lei determina, eu preciso me acautelar. Essa questão do afastamento para me candidatar, esses seis meses, é interessante, é um critério objetivo fixado por lei. Mas a prática dos atos de gestão de beneficiamento devem ser feitas desde o momento em que se exteriorizou a intenção de se candidatar. Isso é o que a ética diz. Se exteriorizou a sua intenção de candidatar-se, mesmo que ainda não esteja no prazo formal de registro da candidatura e de afastamento das atividades, desde esse momento pretérito, eu preciso me acautelar na prática dos atos de gestão que causem beneficiamento. Não é qualquer ato de gestão, senão você vai imobilizar a autoridade por mais tempo do que a lei prevê. Mas a ética fala isso. Exercer formal ou informalmente função de administrador de campanha eleitoral. Já tivemos várias orientações à comissão de ética, vou passar por uma delas com relação a isso. Essa é a questão da propaganda que o doutor Fernando falou, símbolos, etc. Eu me preocupo até com as expressões implícitas. Por exemplo, um porta-retrato atrás de quem está falando, no qual ele abraça alguém. E, subliminarmente, vocês sabem o que é essa propaganda subliminar. Todo mundo já estudou isso. Está lá. Não tem símbolo, não tem partido, mas está subliminarmente lá. Eu tenho o apoio daquela pessoa que está no porta-retrato atrás de mim. A palavra exercendo presidente honorífico. Ele não pode mais dizer que ele é presidente de tal congregação, agregação, partidária, mas ele pode botar a palavra honorífico lá. A lei só vai até dizer que ele não pode dizer que ele é presidente. Mas, se ele botar a palavra honorífico, que, na verdade, não é um cargo, mas, subliminarmente, eu não estou dando a entender outras coisas. Não posso dar a entender à população isso. Esse é o questionamento ético da propaganda também. Ela vai um pouco além. Ele vai um pouco além. Nos eventos político-eleitorais de que participar, a autoridade não poderá fazer promessa, ainda que de forma implícita, cujo cumprimento dependa do cargo público que esteja exercendo, tais como a realização de obras, liberação de recursos, nomeação para cargos ou empregos. Isso que ele falou na legalidade se estende à questão, com certeza, à ética. E é o que a gente toca, sobretudo, na ética. É o que ele vai fazer durante aquela participação. Como ele se comporta, como ele se posiciona nessa participação, nesse evento. Isso é que é a questão ética e moral. A autoridade, a partir do momento em que se manifestar de forma pública a intenção de candidatar-se a cargo eletivo, não poderá praticar a ato de gestão que resulta de privilégio. Eu já até antecipei isso para vocês. Expliquei do que se trata. Então, para a gente, é antes, bem antes. Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Mas por que, Renata, eu preciso dessa diretriz ético-eleitoral? Esse é um dos exemplos em que há uma atuação da instância ética e orientação ética para não cometimento de desvios. A autoridade, a partir do momento, a isso que eu já falei, para prevenir-se de situação que possa suscitar dúvidas quanto à sua conduta ética e ao cumprimento das normas estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, convido a todos a conhecer, a autoridade deverá consignar em agenda de trabalho de acesso público audiências concedidas com informação sobre seus objetivos, participantes de resultados, e aí a gente tem a lei de acesso à informação e algumas flexibilizações. Eventos político-eleitorais de que participem informando as condições de logísticas e financeiras de sua participação. Isso atende à ética. Se eu coloco mais conteúdo, um pouco mais de conteúdo, atendi, para evitar que depois haja o questionamento até da imprensa de uma forma geral e ele tem que justificar como participou, o ideal é que isso já seja mais transparente. eu fui... Então, às vezes, eventos, por exemplo, às vezes está relacionado à pasta dele. Eu trabalho com cultura, participo de eventos culturais. Então, não obrigatoriamente é equivocada a participação, às vezes tem a ver com a finalidade daquele dirigente faz parte, atua, trabalha. Então, não existe respostas prontas, existe análise de casos concretos na instância ética. Durante o período pré-eleitoral, a autoridade deve tomar cautelas específicas para seus contatos funcionais com terceiros, para que seus contatos funcionais com terceiros não se confundam com suas atividades políticas e eleitorais. A forma adequada é fazer-se acompanhar de outro servidor em audiências, o qual fará o registro dos participantes dos assuntos tratados na agenda. O mesmo procedimento e registro em agenda deverá ser adotado com relação aos compromissos políticos e eleitorais da autoridade. E, em ambos os casos, os registros são de acesso público, sendo recomendável também que a agenda seja divulgada pela internet. Temos que olhar o decreto e o artigo 11 também da Lei de Conflito de Interesse. Estamos finalizando. Havendo possibilidade de conflito de interesse entre as atividades político-eleitorais e a função pública, a autoridade deverá abster-se de participar daquela atividade ou requerer seu afastamento do carro. Tem certas situações que a abstenção pontual é suficiente. Tem certas situações que a abstenção tem que ser total. O afastamento tem que ser total. Por isso que digo que só o caso concreto vai dizer. Em caso de dúvida, estamos lá à disposição também. São várias deliberações, não vou poder falar sobre todas, porque o meu tempo ficou um pouco mais curto, mas algumas deliberações que a Comissão de Ética Pública já teve nessa matéria. Participação em partidos políticos, uso de transportes oficiais para participação em eventos políticos, a autoridade usar o transporte oficial para fazer isso. Isso inclui avião, aquelas exceções que já foram traditidas dentro da legalidade, mas tem outras questões éticas envolvidas. Participação em eventos de natureza política-eleitoral e exercício da cidadania é permitido? É. As condições é que têm que ser trabalhadas. Participação em negociação com propósitos eleitorais. Por exemplo, formação de um levantamento de dados para ser utilizado na campanha eleitoral. A Comissão de Ética Pública já se pronunciou sobre isso. A reunião de 25 de junho de 2007. Todas essas atas são públicas. Todas as decisões vocês fazem a busca e conseguem localizar. Esse caso aqui. Associar-se a empreendimento de cunho duvidoso envolvendo pessoas notoriamente sob investigação da Polícia Federal assumiu pessoal e institucionalmente o risco de efeitos deletérios sobre a reputação do ocupante do cargo e, por consequência, da entidade onde era dirigente. Isso aqui é o que chamam de dano moral ético-institucional. Ele não atingiu a responsabilização ética. Ela não é individualística. Não é individual. A intenção maior da instância ética numa solução num suposto desvio ético é de pacificação social e harmonização do órgão e da administração pública. Então, o escopo de atuação da Comissão de Ética é diferenciado. A intenção e o objetivo também são diferenciados. Inclusive, a penalidade e a punição também é diferenciada. E, para as autoridades públicas, a penalidade tem esse caráter de autoridade político também. Porque as pessoas me perguntam, mas para que essa punição? Compatibilidade entre exercícios de cargo público com atividade em partido político. Também já houve deliberação da Comissão de Ética Pública. compatibilidade entre exercícios de cargo público com atividade em partido político, atividade administrativa em partido político. Também já houve deliberação. Nenhuma dessas situações deixam de passar pela nossa mente. Desentendimentos políticos e pessoais também já foi deliberado pela Comissão de Ética Pública essa não ingerência nessa área administrativa em algumas situações. considerações finais. Com o advento da Constituição de 88, os alicerces de uma postura ética integral na administração pública foram lançados. É fundamental a compreensão de que a ética está presente no embate entre o interesse público e privado, na ideia do solidarismo face ao individualismo, ao se promover a eficiência afastando-se o protecionismo, na promoção do bem comum frente ao corporativismo. Busca-se cada vez mais a garantia de valores éticos através de escopos legais e de ações afirmativas. A ética é mais um instrumento de efetivação da cidadania e da reestruturação das instituições sociais para fins de desenvolvimento do Estado e garantia de sustentabilidade. O texto não é a lei, tão somente a forma da lei. O homem é que é a medida de todas as coisas. A lei é um instrumento de aprimoramento da condição humana. Essa é a reflexão nossa. O direito se alicerça no conceito de que o homem é a medida de todas as coisas. O ponto de equilíbrio da sociedade em tempos atuais e em termos universais reside em libertar o homem dos seus medos e estimulá-lo a exercitar a justiça para alcançar o bem comum. Essa é a nossa principal diretriz. Nós temos os nossos contatos, também tem o canal Eleições 2014 e tem o contato do canal da Comissão de Ética. O nosso tempo foi um pouco mais curto. Quem tiver interesse em algum outro debate, eu agradeço a participação de vocês. Doutora Renata, muito obrigado pela sua capacidade de síntese e pela colaboração. Gente, agradeço a todos. Doutora Renata foi fantástica, conseguiu resumir. A questão da ética é fundamental, ela não pode ser em momento não relegada a segundo plano. Eu acho que ela deixou isso bem claro em como é que a gente olha muito para as questões legais. A gente tem que olhar para a ética com as mesmas questões, com o mesmo interesse. Agora nós temos a parte de encerramento com os ministros Adams e o ministro Thomas. Agradeço a todos pela participação e vamos dar prosseguimento. Ministro Thomas. Bom dia ainda. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, porque, no fundo, vocês serão a grande vidraça desse processo. Ou seja, aonde vem a queixa vai vir sempre para a comunicação. O que eu queria montar para vocês é uma questão basicamente simples. Por que a gente fez esse seminário? Primeiro, embora a legislação não seja tão diferente das anteriores, mas, primeiro, porque você tem uma renovação enorme no número de pessoas que hoje estão nas assessorias, etc., e, portanto, você tem que fazer o tipo de coisa que, quanto mais você faz, quanto mais você renova, quanto mais você reforça, menos problemas você vai ter. Segundo, por que nós temos agora? Essa vai ser a primeira grande eleição sobre a lei de acesso à informação. Todos vocês devem já ter recebido dezenas, no nosso caso, centenas, de pedidos sobre informações específicas em relação à atuação de seus ministérios. Portanto, isso é um passo gigantesco em relação à transparência do Estado brasileiro, adotado firmemente pela União, e que nos dá uma situação de muito mais visibilidade e de muito mais, no sentido, de muito mais cobrança em relação ao que a gente pode e não pode apresentar. A nossa intenção ao fazer esse seminário foi reunir para vocês as principais informações que vocês vão ter, porque nós, toda eleição, e aí não é essa eleição específica, todas as eleições são naturalmente tensas, todas as eleições têm uma coisa específica sobre o uso da máquina, é um ponto normal em qualquer eleição, seja uma eleição presencial como as eleições dos Estados, portanto, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é válido para qualquer processo eleitoral, mas ele é principalmente porque este é um ponto neovágeno de como o governo pode reagir, como o governo pode evitar alguns tipos de ações. Eu acho que de todas as... Quando eu estava relendo a cartilha que a AGU fez, tinham coisas que são realmente surpreendentes, quer dizer, seja o fato, sei lá, twittar com o celular funcional é um crime, quer dizer, desculpa, eu não sabia disso, eu fico sabendo, não vou mais fazer isso, mas é do tipo de coisa que você fica... Ou seja, a minúcia da lei te permite ter uma noção clara de onde está o limite, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Tendo isso, nós temos condições muito menores de servir ao Estado brasileiro e de servir aos ministérios a qual nós estamos trabalhando de uma forma tranquila. No fundo, a ideia desse seminário é, e por isso que está sendo feito agora, em março, é dar o máximo possível de tranquilidade para vocês. Tanto a AGU como a SECOM estarão o tempo todo disponíveis para que vocês possam fazer, a gente tenha essa relação. Uma coisa que, para mim, é muito importante, nessa curta gestão que eu vou ter aqui, é fazer com que nós tenhamos uma relação muito mais fluida e muito mais direta entre a SECOM e as assessorias de imprensa. O Fernando deve estar incomodando metade de vocês sobre informações e etc., mas a intenção não é apenas incomodar, mas, principalmente, conseguir que as informações circulem e a gente possa ter, se não um discurso único, a gente possa ter informações mais claras para o público. No fundo, é uma coisa que a presidenta fala, é que o cidadão é um só. Lá na ponta, ele é um só. Portanto, se ele recebe 10 mil informações de 10 mil vezes diferentes, isso cria uma coisa confusa. Se a gente conseguir passar uma informação única, isso sempre facilita. E, no caso específico das eleições, é exatamente a mesma coisa. O eleitor é um só. Quer dizer, o eleitor é um só, ele é o responsável por quem ele elege, os eleitos devem a ele o seu poder e, portanto, devem a ele também as explicações sobre o seu poder. Portanto, é natural que todo governo, seja governo federal, seja governo estadual, sejam as prefeituras, façam, durante o período o que os americanos gostam de falar de accountability, mas é basicamente uma velha e boa prestação de contas. É dizer o que foi feito com o dinheiro público, contar quantas Minha Casa Minha Vida foram feitas, quantos mais médicos foram colocados, quantos alunos se incorporaram para a TEC. Isso não é eleitoral, isso é simplesmente prestação de contas. Agora, é logicamente que você vai ter situações em que isso pode ser atacado como eleitoral. E, portanto, é necessário que a comunicação, tanto o pessoal de publicidade com o pessoal da assessoria de imprensa clássica, tenha muita noção de o que pode e o que não pode, onde está essa tênue linha entre a prestação de contas natural e exigida e importante de qualquer figura pública e, vamos dizer, a linha que isso pode ser considerado como algum tipo de promoção pessoal ou promoção eleitoral. Então, no fundo, era essa a ideia que nós tivemos quando nós criamos esse seminário. Eu espero que tenha sido aproveitado para vocês. Hoje à tarde, eu e o ministro Tuares vão participar de um seminário que é muito parecido com esse, mas com secretários executivos das suas pastas, também para fazer a mesma... mostrar a cartilha e mostrar vários desses pontos mais polêmicos. mas com a questão principal e mais eu pedi para que fizesse antes para os assessores de imprensa, justamente porque é por onde nós teremos as queixas mais visíveis, é onde essas queixas virão e, portanto, vocês vão ajudar os ministérios a responder, vocês é que vão ajudar a entender claramente onde está essa tênue linha entre o que é a prestação de contas padrão e necessária e obrigatória de cada figura pública e algum tipo de infração que seja eleitoral. Então, é isso. Eu queria agradecer a vocês e passar para o ministro Adams. Obrigado. Bom, obrigado, ministro Thomas. E nós, quando pensamos nesse seminário, nós tínhamos uma grande preocupação de permanecer num processo constante de qualificação das pessoas que participam do Estado e que vivem um processo eleitoral. nós vivemos isso a cada dois anos no Brasil, mais especificamente em eleições presidenciais, esse tema ganha para nós uma importância de maior relevância. O princípio que está presente em qualquer processo eleitoral é que quem participa da eleição, quem disputa da eleição, são os partidos das pessoas, não o Estado. O Estado é isento em relação ao processo eleitoral, ele é afastado, independente do processo eleitoral, da disputa eleitoral. Esta é, adivante, a matriz ou a regra que normalmente orienta todo esse processo e que estão contidos no que se chama das condutas vedadas. Isso não é de aplicação linear. Nós vamos ver e vamos acompanhar do processo que, muitas vezes, existem situações em que o Estado se manifesta e surge a discussão se o Estado está ou não sendo utilizado no processo eleitoral. Isso é um fato que se torna recorrente na própria disputa, porque também a própria justiça se torna, muitas vezes, vítima dessa disputa eleitoral, já que muitas dessas questões são judicializadas. E isso vocês vão ter constantemente envolvimento. E eu queria reforçar aqui, e nós estamos trabalhando na AGU, primeira coisa. Um, a AGU se envolve, sim, na defesa dos agentes públicos que são, eventualmente, objeto de acusação no processo eleitoral. Nós fazemos defesa exatamente porque o princípio é de que todo agente público agiu pela premissa do interesse público e, portanto, agiu não defender representaria um reconhecimento da não execução de uma entidade de interesse público. Ou seja, quem é acusado já parte da pressuposta do que já está condenado porque a instituição que tem defesa do interesse público não faz a defesa do agente porque agiu no interesse público já está condenado. Então, essa é a primeira precisa. A AGU está organizada para fazer defesa nas situações de acusação que possam surgir dentro desse processo eleitoral. Essa é uma diretriz permanente nossa. Como nós já defendemos em 2010, nós vamos defender em 2014. Segundo, o ato de vocês, e aqui eu vi um debate sobre ética, mas, na verdade, é importante compreender que grande problema da questão eleitoral pressupõe um juízo subjetivo do que eu posso ou não posso fazer. Você não tem uma diretriz clara, você está sujeito a uma situação que você tem que se empoderar. E a minha recomendação nesse caso, e essa é a segunda orientação, é que vocês, na hora de trabalharem notícias ou fatos que possam avaliar e há um juízo ou uma dúvida se isso tem alguma repercussão eleitoral, conversem com a área jurídica de forma a poder fazer uma manifestação adequada que não traduzam opiniões que possam ser entendidas de conteúdo eleitoral. O grande problema aqui é que nós estamos dando palavras. Eu vou dar o exemplo de uma condenação que aconteceu no TSE semana passada, de uma nota que foi publicada por uma jornalista do Ministério da Integração relativa ao São Francisco na semana passada e na campanha em 2010. A nota era uma resposta que o Ministério fazia a uma acusação do PSDB em relação à transposição do Rio de São Francisco. A acusação foi feita no horário eleitoral pelo PSDB e o Ministério respondeu em nota dizendo e falando de transposição. Ela não fala em candidaturas, só defende a transposição, mas usa a palavra em resposta à acusação do PSDB na campanha e tal, eu respondo isso. Essa frase levou à condenação. Essa frase levou à condenação. Então, o que eu chamo atenção, por que levou à condenação? Porque, no momento que usa a frase, você é introduzido no processo eleitoral a disputa eleitoral. Você entra na participação, você começa a participar do processo eleitoral na disputa. Então, o cuidado com as palavras, o cuidado como as coisas são ditas, o cuidado da formulação é essencial em qualquer processo. É essencial. Por isso que eu acho, entendo e recomendo fortemente que, em situações que vocês têm, isso aqui, será que tem implicação eleitoral? Dá uma conversa, nós temos uma área jurídica específica só na questão eleitoral, o pessoal conhece, conhece a jurisprudência, o TSE conhece, pode dar assessoria e, da mesma forma, as áreas jurídicas de cada ministério e cada setor também pode dar algum apoio nesse sentido. Está certo? Terceiro, é importante nesse processo que nós, e esse é o objetivo do seminário, por que nós fazemos o seminário? A orientação aqui é que garantir um processo eleitoral isento, é isso. Esse processo é tão mais difícil porque o processo de reeleição acaba envolvendo o governo e a administração pública como um todo nas disputas eleitorais porque as cruzações são sempre dirigidas com ações ou inações da administração pública. Então, a acusação política está associada muitas vezes a isso. Então, vocês tenham sempre uma preocupação, evidentemente, na proteção do processo eleitoral. Quando se fala nessa questão ética, na verdade, estão falando um pouco que os americanos de self-restraint. Tem coisas que não dá para fazer porque não dá para fazer, não somos nós que temos que fazer, são outras pessoas. Agora, isso não quer dizer que vocês tenham que ter uma postura, digamos assim, passiva ou medrosa na defesa do Estado, da administração pública e das políticas públicas que estão em curso. É necessário que, ao vocês produzirem o trabalho, o façam de maneira a garantir isso. Nós estamos defendendo a política pública. Então, a formulação se torna importante. E aí eu exemplo, de novo, na questão da transposição. A defesa da transposição, não fosse ela na formulação associada ao processo eleitoral, seria mais facilmente defendida no Tribunal Superior Eleitoral. Ela se tornou, digamos assim, problematizada na medida em que o tribunal entendeu que o Ministério, no momento em que chamou a atenção da manifestação específica do PSDB, se envolveu politicamente nessa disputa. Então, são coisas que têm que ter o mínimo cuidado. Então, a minha orientação acho que todos lidamos com a comunicação e a comunicação tem a característica pela, a mais nos tempos de Twitter, de Facebook, etc. Tudo é muito ágil, tudo muito rápido e, muitas vezes, impensado na hora de reproduzir ou de encaminhar. E, às vezes, nós temos que responder rapidamente com o jornalista pede uma informação às quatro para ter lá as cinco horas ou seis horas, não é, trauma? Ou seja, você nem sabe o que é o assunto, tem duas horas para se tornar especialista no assunto. Então, isso acontece muito, agora vocês têm que ter cuidado e, de novo, reitero, as consultorias jurídicas dos ministérios terão e deverão ter, junto com a Procuradoria Geral da União, com a coordenação do nosso gabinete, um mínimo de apoio para essas situações que vocês estiverem enfrentando, de forma a você poder fazer essa defesa que é necessária de uma política pública, de uma atuação governamental que tem que ser realizada com esclarecimentos da sociedade, com relacionamento da população, sem isso ter implicações eleitorais, que, em última análise, a lei eleitoral veda. O Estado não participa da disputa eleitoral. Essa é a premissa que está presente. De resto, conte com a gente. Eu acho que vão ter um trabalho muito grande, como sempre. Não é a primeira eleição que o Estado, que muitos de vocês vivem, mas, isso também não é a primeira que eu vivo, mas é um processo sempre muito difícil e sempre imprevisível no que pode acontecer no dia a dia. Então, é importante ter muita cautela e muita capacidade de poder lidar com isso, com inteligência. Tá bom? Obrigado e boa sorte. Obrigado.